Hoje, eu irei desenhar a Amanda Ventureira! E com isso, tudo que eu desenhar, ela irá me entregar! O problema é que ela é muito trapaceira! E então ela vai tentar trolar eu e meu amigo diversas vezes! Muito bem, Mika, eu terminei o meu desenho da Amanda! Você terminou o seu? Ah, tô quase terminando... Terminei! Perfeito! Então agora, nós iremos completar ele! E é pra Amanda aparecer aqui! Olha só o seu desenho! Uh, ficou feio, hein? Ué, o seu que ficou feio! A Amanda vai aparecer por causa do meu! Ainda bem que eu desenhei! Ah! Ih! Ué! E aí, Amanda! Oi, gente! Oi, Amanda! Tudo bem? Oi! Tudo muito bem! Olha só o desenho que eu fiz seu, Amanda! É... Nossa, tá muito bonito! É? Olha o meu! Ih, do Mika tá fim! Tá muito bonito também! É, obrigado! Viu, Speed? Ela gostou do meu, cara! Tá bom! Eu adorei! Mas isso não importa! Porque agora, tudo que eu e o meu amigo Mika desenhar, Amanda, você terá que nos entregar aqui no Minecraft! Ah! Tá bom! Então, antes de tudo, eu quero falar pra galera que está em casa, mandarem aí nos comentários no final de cada desenho, qual desenho está melhor! O meu ou o do Mika? O meu! Vai ser o meu, né, galera? Vai ser o meu! Então, Mika, que tal nós desenharmos, pra começar o teste, uma vaca? É uma boa! E aí ela pode trazer uma vaquinha pra gente, Bois, Speed, começar com coisa fácil! Isso aí! Vamos lá, vamos lá! Mãos à obra, galera! Beleza, Mika, terminei a minha vaca, deixa eu ver a sua! Desenho a cabeça! Que é isso? É minha vaca! Oi, Speed, isso não era pra ser um boi? O chifre tá muito grande! Ah, é que eu acabei exagerando um pouco no chifre, mas bom, dá pra entender que é uma vaca melhor que a do Kika, não é? Eu acho que eu fiz um boi também, no Speed, que eu fiz chifre! Ai, olha só! É! Ai, na minha opinião, as vacas também têm chifre! Aham, é só você estudar que você vai ver! Tá bom, então! Então eu vou pegar a vaca, calma aí! Beleza! Será que nós conseguimos, Mika? Eu não sei, a minha vaca, ó, tenho que ser sincero, eu desenhei a Amanda muito bem, mas a sua vaca ficou melhor que a minha! E aí, Amanda, cadê? Tá aqui! Uou! Essa vaca! É uma vaca como... Ai, é uma vaca! Que tipo de vaca é essa? Ela tá com a mossa! É a pica, Charlie! Isso aqui não é uma vaca, não, Amanda! O nosso desejo é tão feio! Olha a cara dela! Olha a cara dela! Ela é um pouco mal, uma vaca! Ai, nos ajuda, Amanda, bate nela, bate nela! Ai, ai, meu Deus do céu! Vem cá, vem do velho! Ó, a nossa vaca não ficou tão feia assim pra você trazer esse bicho moroso! Peraí, ô, Mika, olha só! Lê, mas vocês me tiram uma vaca, eu trouxe uma vaca! Rapaz, Amanda! Mas não uma vaca de laboratório, porque a Big Charlie é uma vaca de laboratório! É a que eu tinha! Pode! Oi! Olha pra Amanda! Eu tô vendo! Ela tá literalmente muito diferente! Ela tá batendo na Big Charlie como se fosse nada! Rapaz, ela é muito poderosa! Vem cá, seu bicho veio! Rapaz, a Amanda conseguiu derrotar a Big Charlie, Mika! Caraca, Amanda, você é muito forte! É! Ai, obrigada! Então, peraí, mas que palhaça dessa? Eu queria uma vaca comum, não uma vaca enorme que ia atacar a gente! Ué, é a que eu tinha! E vocês pediram uma vaca, vocês não especificaram o tipo dela! Mika, pior que ela tem razão! Tá bom, então agora que tal nós precavermos e tentar desenhar o lança-chamas pra nós? Hum, é uma boa ideia, vamos! Então, vamos desenhar o lança-chamas, galera! Terminei o meu lança-chamas! E o seu, Mika, você terminou? Terminei, o meu tá muito bom! O que é isso aqui? Dá pra dizer, sei lá, um pokémon! Ué, é o meu lança-chamas aqui, tá? O fogo, o gatilho e a coisa de combustão! Ah, entendi! Parece um bicho mesmo! É, tá vendo? Agora o meu, isso aqui é o lança-chamas de verdade, Mika! Isso aqui tá horrível, parece um potinho de molho de pimenta! Ah, um pote de molho de pimenta! Parece mesmo! Ah, mas e aí, amante, você entendeu ou não entendeu? Ai, tá bom, entendi, vou buscar! Ai, beleza! Parece que ela entendeu o nosso lança-chamas, Mika! É, eu não vejo como ela pode confundir o lança-chamas com alguma outra coisa! É, literalmente não tem como... Cheguei! Ai, e aí, cadê? É isso daqui, ó! Ai, que delícia! Só pega no fogo! Foi progredir! Foi isso? Amanda! Ai, é divertido, vai! Ai, agora eu... Ela tacou fogo na gente, Mika! É, ô, Amanda, você não tem um pra mim, não? É, eu tenho que arranjar outro! É, Mika, eu acho que o melhor desenho foi o meu, porque eu fiquei com essas chamas, não é mesmo? Não, você pegou no chão! Ah, não, ela entregou pra mim, claramente! Agora, Mika, que tal nós desenharmos aqui só uma coisa pra testar? Vamos desenhar uma madeira, uma árvore! Uma árvore? Tá, vamos! Tá bom, vamos lá! Eu terminei a minha árvore, Mika! E você, terminou a sua? Terminei! A minha tá lindona, olha só! Mesmo assim, não está mais bonita do que a minha! Olha a minha aqui, ó! Ah, é só porque você desenhou um céu! Eu não desenhei um céu, mas a minha tá linda! Ah, tá bom! Mas de qualquer maneira... A do Mika, pelo menos, tem fruta! É! Mas de qualquer maneira, Amanda, nós desenhamos árvores, portanto, nós queremos que você entregue para nós madeira! Ah, tá bom! Aqui, ó, Mika! Você vai precisar disso! Ah, agora sim, ó! Eu tenho meu lança-chama! O que é isso? O que é isso? É um monstro de madeira! O que é isso, Amanda? Ai, o que a gente deveria ter imaginado que ela ia confundir, Speed! Para, mentira! Ela iria ter confundido com isso! Vamos lá, Mika! Derrota esse monstro de madeira! Acaba com ela e ajuda a gente, Amanda! Ah, agora vocês têm arma! É, pior que ainda bem que nós desenhamos essa arma, não é não, Mika? É, senão a gente já tá pegado, cara! Ô, Mika, mas vem aqui, vem aqui! Olha, parece que a Amanda literalmente está trolando a gente em todo o desenho nosso! Que tal a gente desenhar alguma coisa que ela não possa nos trolar? É uma boa ideia! O que você pensou? Eu pensei em um gato! Um gato, é verdade! Porque literalmente nem um gato vai nos atacar! Vaca! Aí ela pegou a lança-chama e desenhou esse bicho de árvore! Um gatinho ofensivo não vai fazer mal, eu acho! Isso aí! Beleza, então vamos lá desenhar! Bora! Eu acho que esse aqui foi o meu melhor desenho hoje, Mika! Olha só esse gatinho! Rapaz, o meu ficou horroroso aqui! 3, 2, 1 e... Ué, por que você desenhou um rato? Não é um rato, é um gatinho! Tem gosto de um rato! Olha só, tá bom! Isso aqui tá um rato! Um gato de verdade é esse aqui que eu desenho, olha só! O que o seu gato tá usando a máscara do Batman e ele é gordinho? É o quê? Ele é um gato obeso, ele é uma lasanha, tipo o Garf! Ah, entendi, mas por que ele tá usando a máscara do Batman? Ele é um gato preto, de qualquer maneira... Amada, agora não tem como a gente... Eu vou centrar a gente! Nos entreguem dois gatinhos fofinhos! É! Dois? Não, um! Não! Vai, vai, né? É! Ah, então tá bom, pera aí, vou pegar! Sei lá, eu fiquei com medo, Mika! Vai que ela entrega dois gatos enormes que possam destruir o planeta Terra! Não, impossível! Essas coisas não é isso! Isso, 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 isso! Do quê? Do quê? Ai, fica! Atacou! A gente devia ter desconfiado! Esse gato é legal, né? O quê? Nem um pouco! Ela é? Eu? Aham! Ai, você manda ajuda a gente! Você manda ajuda a gente! Isso aqui não tem nada a ver com esses monstros! Olha só, Mika, saca o plano agora! Seguinte, nós teremos que desenhar o X na Amanda, pra dar um fim nela por toda parte! Mas, antes de tudo, nós vamos pelo menos nunca um pouquinho! Vamos desenhar uns diamantes pra ela entregar pra gente, ok? Tá! Ótima ideia! Isso aí, isso aí! Ok, Amanda, nós vamos desenhar, ok? Tá bom! Nós desenhamos agora, Amanda, diamantes para você entregar pra nós! Olha só! É isso aí, Amanda! Olha o meu diamante! Tá brilhante, ó! Três vezes um! Isso aqui ficou bonito, hein? Tá parecendo um espelho! É do Minecraft! Ah! E aí, você entendeu? Ah, acho que sim! Pera aí, vou pegar! Beleza, Mika! Parece que vai dar certo, mas vamos ficar milionários! Foi uma ótima ideia esse pedido! Eu já vou ficar com o mundo de prontidão pra fazer o X, tá? Ai, tá bom, tá bom! Cheguei! Olha lá! Oi, Amanda! Cadê o diamante? Ó, só que eu trouxe coisa a mais! Uh, então deve ser ouro, velho! Uh, presente extra! É! E aí? Bom, não tinha como eu trazer só um, então eu trouxe os amigos deles! Ó, peraí, peraí! O que que é isso, Amanda? Ai, cara! Peraí! Esse aqui é o diamante em todos os aliens do P&D! Por que que a gente não desconfiou disso também? Ai, cara! Cara! Como é que aí? Ah, o Mika tá com fogo em mim! Vai pra água! Tá bom! Olha só, tem o Enormalsar diamantes! Arraia jato e bola de canhão! Não é nem um pouco legal, Amanda! Você literalmente acabou nos trolando! Nós pensamos que nós é carregos com esses diamantes! Ai, cara! Derrotei o bala de canhão! Boa, Mika! Pô, arraia jato morreu também! Pô, este aqui, Amanda! Quer saber? Você passou dos limites! Ô, Mika, eu cansei de... Eu cansei! Quer saber? Eu também! Nós vamos desenhar... O que que vocês vão fazer? Nós vamos desenhar logo um X em você! Uma coisa bem legal pra você ver! Aham, aham! Xão pra você subir e nunca mais voltar! Desenhei! Prontinho! Eu também! Peraí, peraí! Ô, Mika! Oi! Que anda! Ela não desapareceu, cara! Eu não sei, era pra ter desaparecido! Você fez um X na minha outra versão! Eu tô assim agora! Peraí, então... Peraí, não quer dizer que você tá assim agora? É! Ah, Flordy! Vocês fizeram um X em mim porque vocês queriam me mandar embora! Não! Não! Foi ideia do mim, isso aí! Foi ideia do mim! Foi ideia do mim, não! Vem aqui! Ai, corre! Ai, corre! Peraí, eu peguei você! Ai, corre! Eu vou pegar vocês!